Música Gostei, adorei Doeu? Nada, 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 nada Só ia Não, não doeu nada, mas eu nem olho Uma maravilha Fui muito bem atendido, muito bem organizado E todo mundo tem que se paciência e se cuidar, né? O cuidado é tudo Estava aguardando, tudo tem a sua hora A gente precisa ter paciência para aguardar Eu me cuido bem, me cuido bem, porque eu gosto muito de mim Música Significou mais anos de vida Acredito na vacina E vou fazer a segunda dose, se Deus quiser Música 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 Música